Nesse mês, a campanha de inclusão social das pessoas com deficiência, chamado Setembro Verde, a Secretaria de Assistência Social e o Cras, estamos aí nessa parceria para a conscientização desse mês, aonde temos a lei, o estatuto deficiente, pessoa com deficiência, que é a lei 13.146 de 2015, prevalecendo o direito do deficiente, pessoa com deficiência. E é a primeira vez que vocês da assistência trabalham com essa temática? Sim, desde 2015 que a lei foi comungada, mas essa questão de cores, divulgações, estão sendo trabalhadas nos últimos anos e a Secretaria de Assistência, nesse ano, estamos trabalhando para essa conscientização. E qual é a importância de trazer essa campanha? É destinada a assegurar mesmo, a informar toda a sociedade, como está previsto em lei, em promover em condições de igualdade, o exercício do direito à liberdade, os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, assim, é de extrema importância trazer esse conhecimento, já que muita gente não tem, né? Isso, é muito importante, né? A conscientização da sociedade em respeito, nesse momento de campanha mesmo, né? Com a pessoa idosa. Com a pessoa idosa. Com a pessoa idosa.